Eu tenho falado em algumas palestras, principalmente em Portugal, que eu vi uma quantidade muito grande de pessoas com o cancro, que é o câncer, e eu li uma pesquisa norte-americana de alguns anos atrás, logicamente bem depois da escrita desse livro. Os americanos, os cientistas, começaram a questionar porque havia um grupo de pessoas com o câncer que se apresentava com o câncer muito avançado. Não havia ninguém na família, não se estudavam aqueles casos, e percebeu-se que foi aumentando gradativamente essa quantidade. Eles queriam saber por que daquele grupo não era um grupo de risco, os familiares não haviam tido. Começaram a estudar profundamente. Primeiro, dividiram o grupo em duas partes. Percebeu que um grupo era otimista e um grupo era pessimista. Começaram, então, a fazer uma investigação na área da psicologia, da psiquiatria, dos médicos que cuidam das células, e assim sucessivamente. Era uma equipe enorme de médicos que compunham e profissionais essa área. Primeiro que descobriram algo fantástico, que todos nós temos no nosso corpo o chamado células cancerígenas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eles descobriram é que aqueles dois grupos, eles tinham algo em comum. Eles haviam recentemente passado por um quadro de emoções muito fortes. E nesse quadro de emoções fortes, eles haviam gerado uma mágoa. Seja por um familiar, seja por um amigo, seja por uma situação que ocorreu na sua vida. E essa mágoa começou a tomar proporções tão grandes, que em seguida desabrochou a célula cancerígena. Percebeu-se também nessa pesquisa, que o grupo dos pessimistas foram desencarnando mais rápido. Eles foram perdendo a vontade de viver. O grupo otimista foram sendo trabalhado pela área da psiquiatria, pela área dos psicólogos. E eles conseguiram conviver há muito tempo com aquela doença. O que André Luiz vem dizer para todos nós? Que muitas dessas doenças são geradas pelo nosso corpo físico e pelo nosso perespírito. Não é processo cármico, como todos imaginam, que é tudo processo cármico. Não. Não é tudo processo cármico. Muitos processos cancerígenos, nesse caso que nós estamos estudando aqui, é processo cármico. Porque essa irmã era uma criatura boa. Uma criatura de paz. Uma criatura que fazia o bem. Ela estava sendo assistida pelo plano espiritual. E aqui, Clarício diz que quando a pessoa é boa e é assistida pelo plano espiritual, é onde se realizam os grandes feitos da humanidade. Lógico que ela não teria uma cura, mas ela teria um alívio de paz para o seu coração. E aí, Aplausos?